Era nessa caixa azul de plástico que os dois pitbulls costumavam ficar. Esse vídeo que você está vendo agora mostra o pitbull macho, que era um branco de 4, 5 anos de idade aproximadamente. Além dele, tinha uma pitbull fêmea, que é mãe dele, uma preta, e eles costumavam sempre ficar por aqui. Era por volta de meia-noite quando o seu Edmilson foi trancar o portão. Quando ele passou por aqui, ele percebeu que os animais já estavam nervosos. Ele caminhou um pouco mais para chegar aqui na altura da entrada da casa, quando foi atacado. O Danilo é o genro do seu Edmilson. Danilo, quando ele foi atacado aqui, o que aconteceu? Quando eu ouvi os gritos, minha mãe tentando acertar o cachorro para tentar separar os cachorros dele. E nesse momento eu perguntei à minha mãe o que estava acontecendo. Aí eu saí desesperado de casa. Porque o Danilo, na verdade, mora com a esposa aqui nessa outra casa. A gente vê que até o muro aqui é baixinho, mas inicialmente ele tentou passar pelo portão, só que o seu Edmilson já tinha trancado o portão. Foi aí que você voltou e decidiu pular o muro. Isso, exatamente. Pulei o muro para poder ajudar a separar os cachorros dele. Quando você caiu aqui no quintal da casa da sua mãe, o que você viu? Não, quando eu caí, que eu olhei, ele já estava caído ao chão, né? Todo ensanguentado e os dois cachorros, um segurando pelo braço, o braço já dilacerado. E aí quando eu vi ele no chão, eu peguei o soquete. É isso aqui, né? Pode vir aqui. Isso aqui, na verdade, era usado pelo seu Edmilson para trabalhar. Ele trabalhava como pedreiro, fazia obra aí? Exatamente. Ele fazia vários serviços, ele era pintor, trabalhava como pedreiro. Eu tive que pegar o soquete e começar a atacar o cachorro, né? Bom, e aí os bombeiros vieram, prestaram ali, claro, os primeiros socorros, o primeiro atendimento para o seu Edmilson e ele foi levado para o gol, né? Só que pela manhã, algumas horas depois, vocês receberam uma notícia que vocês não estavam esperando. Deu uma parada cardíaca nele, né? E ele veio a falecer por esse motivo. E os animais? O que aconteceu com os cachorros? Eu liguei para o centro de zoonoses, expliquei a situação, né? Que devido ao ataque dos animais, meu padrasto veio a óbito e o centro de zoonoses veio até a minha residência para poder capturar os animais, né? Agora tem a questão do enterro, velório, enfim, gasta-se demais. Vocês precisam de ajuda financeira, né, Danilo? Sim, exatamente, porque, como eu disse, ele não tinha emprego fixo, né? Minha mãe é aposentada, mas tem os custos da casa, né? Para isso, né? Quanto é que ficou tudo? É, na funerária eles cobraram dois mil reais, né? Pelo caixão, mais o deslocamento, né? Até o velório e até o cemitério. Como a gente não tem terreno, a gente vai tentar ver se a gente consegue pela prefeitura, né? Aqueles terrenos que eles cedem para a gente poder estar enterrando ele. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda. E Deus tem a abençoar cada um que puder nos ajudar.